E aí, DJ Fê, pastor? 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 Fê, pastor? E aí, DJ 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 Fê, pastor? Soca, 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 soca Opa, 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 opa Mil graus Aí eu pego, me pego com o ponto Lembro de nada, quem deu meu nome? Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu bebê de Wesley Rosa Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não baturar Ela fica a sopa, irmão da profunda No meio do baile, ela sai parar de foda Oh maluca, vai jogar pra bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar É o New York, chega em prazo E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa E se ele bate, bate, bate com vontade E se ele bate, bate, bate assim, bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, 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 caralho E se ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate assim, ó E eu sexta-feira de novo Eu sou que já sei aonde isso vai dar